Gente, a gente vai agora pra um quadro, um quadro muito maneiro. O quadro da Civilização Perdida, com a Xana Quente no Peru. É... Sabonete Menage. Carol, isso é um brinde da produção pra você mandar teus homens lavar as calcinhas, que eles têm que lavar mesmo. Tá bom. Falando de prego, a cabeça faz diferença ou só o corpo já garante a martelada? Você tá falando de prego? É claro que não, né, Carol? Meu Deus! Ela ficou muito animada com prego, né, Carol? Carol, picolé. Gosta de picolé? Gosto. Gosta? Mas qual picolé? Tu gosta daquele picolé que fica mais tempo durinho na boca ou aquele que na primeira chupada derrete? Do primeiro. Mas não dói o dente? Dói o seu? Dói. Tem uma sensibilidade, mas é que o dele derrete antes de botar na boca, o dele já derreteu. É isso, fazendo propaganda negativa minha, correto. Tô falando a verdade. O que você prefere? Uma comida brasileira, uma mandioca caprichada na manteiga ou uma comida japonesa, que tu usa o pauzinho pra comer o cru? Uma comida africana, né? Aham, por quê? Mais forte. O assunto é injeção. Você precisa fazer pressão pra achar aveia ou você já vem veiudo de casa? Eu? Ô, Ká, eu tô achando que você tá muito levando tudo a pé da letra, cara. O que amorzinho dentro do banco já fez? Porque dizem que ele é o melhor lugar pra você poder deixar mexer na tua poupança. Próxima pergunta. Não, aguenta essa agora, Carol. Vai lá. Agora eu quero ver. Cara, isso daqui é uma fita trena, fita métrica, sei lá que porra qual o nome diz. Você vai medir o quê? Eu não vou medir. Na verdade, eu queria que você me fale para o Brasil a medida que te satisfaz. Tá bom? É... Quando chegar... Ah, faz isso não, Carol. Eu tenho família. Não. E eu também, pô. Se eu não te fizer um tal... Tá bom, tá bom. Eu já não poderia se atender, tá bom, Ká? É, eu queria perguntar aqui pra esse câmera, na verdade, você acha que tem alguma coisa compatível a esse daqui? Ele teve a humildade de falar que não. Qual o tamanho disso? Deu 23 centímetros, hein, garotona? Ela diminuiu mais um pouco. Ela reviu, ela reviu a câmera. Ah, não. Aí... Aqui tá bom. É que tá bom. É vinte? Diminuiu de 23 séparais. Ela é humilde mais, né, tanto? Estamos chegando ao fim do quadro Sabonete e Min 자연. Não tem 18 anos se é... 有anoydidade, nãorepresented. Vai Angela! Eu tava torcendo por você Angela! Agora recolhe real! Vai Angela! Não, não recolhe ainda não! Não recolhe ainda não! Aêêêê! Deu com a mão na minha cara, eu te boto aqui. Vai Angela, vai! Toda errada, vai! Cuidado para o senhor! Não, ela foi toda errada! Ela começou... Aqui tinha bala, viu? Eu sabia! Tinha essa pontinha de labirintite! Ganhei bala! Calma, garota! Quer falar comigo? Você tá completamente louca! As pessoas estão muito atordoadas! Fica acelerada! Saí correndo, ganhei! Saiu o jogo, por favor! Cadê a música do jogo na saída? Se não fechou o horário, corre lá na pista! Quem dorme e sonha, quem trabalha, conquista! Quem dorme e sonha, quem trabalha, conquista! Se não fechou o horário, corre lá na pista! Quem dorme e sonha... Eu tô recebendo aqui o recado, chegou a encomenda para o nosso convidado! Encomenda do quê? Do próximo quadro, é? Ah, próximo quadro! Ah, que entrega! Então o quadro entrega da pizza! Bateu aquela fome e não fez a confissão! Vou pedir naquela vida e sabor a ostentação! Vou pedir numa surpresa, tá na sua carinha! Vou pedir na ponte pra escolher, viagem como vai querer! Qual seu nome, cara? Renan! Renan da onde? De Jacarepaguá! Jacarepaguá! E você põe só o louro na cabeça? Sim! Ok! Ok! Ok, Renan! Obrigado! Era só isso mesmo! Cadê as duas de pizza, por favor? Um pouquinho mais rápido, tá? Que a gente tá falando de televisão! É... Não vou dar nada pra vocês! Tá bom? Impressionante, gente! Mania de pedir! Porra! Até você, uá! Ah, eu te chamei no meu camarim no intervalo! Eu falei, vamos lá, uá! Vamos comer uma uva! Tava bom, tava bom! Tava bom? Nossa, ele tem muito tesão em mim! Olha aqui! Na verdade, essas pizzas é o seguinte! É uma pizza com uma carinha de feliz e uma pizza com carinha de triste! É... E aí você vai falar quem você dá essa pizza boa e pra quem... Essa pizza boa aqui, ó! Um sorrisinho! Vou dar pra ele lá, ó! Eita! Não, ele é gostoso mesmo, eu não vou falar nada! É... E agora, pra quem que você dá essa pizza aqui, ó! Que é a cara de tristeza? Eu vou dar pra aquele que vem aqui e sai! Cadê ele? Quem é o Charles? Toma! Eu falo pra eles! Você é mais bem-humorado! Olha aqui, eu quero dar um recado final pra vocês que estão chegando em casa! Na graça de Deus, o programa tá acabando, porque eu tô querendo ir pra casa! Não! Ah, não! Isso daqui não é Jô Soares 11 e meia, não, tá? É... Eu vou dar um recado aqui pra casa, que é o seguinte! Dai a César o que é de César! Porque o que é de César não é seu! É de César! E César pode ser um agiota e acabar cessando... Com a sua vida! Gente, agora eu queria, por favor, Carol... Será que você pode dar uma palinha do seu trabalho pra nós? Eu queria poder dançar contigo... Não posso! Não pode? Tu veio aqui pra quê, cacete? O dinheiro que a gente te pagou foi caríssimo! Você tá rindo de deboche? Eu depositei 250 reais... Na tua conta...